Música A CIDADE NO BRASIL Olha que lindezinha, bebê. O da Simone é daquele ali com a carinha. Quer que a mãe compre um suquinho? Você quer um todinho? Você quer ir no banheiro? Você quer ir no banheiro? Vai dar vontade. É bom você ir, bebê. Olha os bezerrinhos. Olha os bezerrinhos. A imagem é linda. Hoje o Senhor me sabe como eu amo entrar com essa idade. Obrigado, Jesus fez esse presente. Como é que é? Eu vou explicar para vocês. Eu amo a idade máxima limite para estar no jardim, que é o nosso coração, são cinco anos. E eu confesso, toda vez que o Senhor me dá essa liberdade, qual a idade que eu entro? Os cinco aninhos, que eu gosto de sair correndo e pular e me atirar nele. E jogar. Que eu sei que ele vai me segurar. Sabe quando uma criança vê o pai? Alguém que me ama muito e vai e vem com alegria, sai correndo e se atira. Literalmente se atira. Porque ela confia. Então, eu queria compartilhar, lembra que eu falei de compartilhar essas experiências. Você já teve essas experiências? Não. Quem não teve? Nosso Úngelo Duarte nos apresenta a nossa senhora. Saudagement, nós,第三dória. É! Aos que vão se atirar na sua frente. E agora, chegamos daqui milício. Na minha mão, essa nada está triste. Tsame. E trading, como que a Carol, a irmã instructions saiu essa diferença que são as cargasрупas. Esses semanas não se weren't vendo. no coro do jesus obrigado senhor por esse carinho obrigado senhor por esse amor obrigado senhor por esse confiança ai que vontade de fazer com o coro agora sua barriga vamos lá bebel vamos lá te deixar o banheiro você fica sozinho aqui? nossa senhora se senta lá você fica mesmo? sim eu estou cagando na calça a sua barriga vai demorar com certeza você fica com medo de ficar sozinho aqui? olha só se vinha um bando só se vinha um bando só se vinha um bando sai daí Léo de todas as coisas mas especialmente eu vou pegar a calça da família e nesse momento precipei a atenção jesus nos olha e diz vai colhe as rosas mas antes em línguas por favor antes de pegar as rosas espera se eu não te pegue a mente de cada um preste bem atenção você vai pegar a sua rosa você vai pegar a sua rosa mas o senhor vai dar a liberdade de você colher as rosas que você quiser quantas você quiser pode fazer um ramalete de rosas? eu confesso eu vou fazer isso deve só que só que não é para guardar é para compartilhar esse burro agora agora daqui o problema eu tenho a mais linda essa fresinha que foi a senhora rosa com certeza vai estar passando eu estou precisando dessa roça e possamos compartilhar compartilhar quantas pessoas quantas pessoas precisando e aqui agora eu estou em um som estou mostrando saúde e muito bem de saúde estão de repente fazendo algum exame agora algum tratamento Deus sabe quantas pessoas nesse momento estão fazendo tratamento e Deus abençoando quantas pessoas que estão nos hospitais em casos gravíssimos na UTI e o senhor nesse momento tocando nós vamos ter respostas essa semana e aí é só dia 4 hein de janeiro 2021 22 já senhor obrigado obrigado senhor porque o senhor vai tocando várias pessoas não 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 que não estão literalmente estão em um processo depressivo eu sei que é isso que eu passeio que é isso só que é um quadro já mais avançado busca ajuda obrigado senhor tem uma pessoa que está dizendo você não viu isso busca ajuda espiritual no caso também mas também seu senhor essa coisa se Obrigado.